E aí, gente, o time do Amarelão já tá entrando em campo, já tá se aquecendo, a torcida tá toda espalhada, o time do Amarelão já tá em campo. Chegou o Marranachuteiro, o Marcelo Marranachuteiro aqui, já está aquecendo. Vamos rezar primeiro, vamos rezar primeiro aqui. Vamos que vamos, já tá preparando, o tipo tá conversando aqui, já tá tudo preparado pro jogão, passa tudo em paz. Aí tá todo mundo preparado já pra fazer a oração, passar tudo em paz, conversando. O jogo é jogando, então vamos ganhar, vamos ganhar aí, gente, a torcida tudo vai colar. Música Eu sou vó de cabeça, eu sou vó de cabeça, eu sou vó de cabeça, eu sou vó de cabeça. Santa Maria, Mãe de Deus, jogar com nós pecadores, torna a nossa morte, amém? Peça ao Senhor, meu Deus. Peça ao Senhor, meu Deus. Muita paz e tranquilidade. Muita paz e tranquilidade. E que nada nos aconteça. E que nada nos aconteça. E a nossa adversária. E a nossa adversária. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos vencer. Vamos vencer. Amém. 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 A foto, a foto. Amém. Amém. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. A foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. Amém. 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 Ah, caralho. E daí? Senhor Gabriel, Senhor Gabriel. Ah, valeu, porra. Valeu, caralho. Valeu, porra. E aí E aí E aí E aí E aí Come on, come on, come on! 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 Come on! Come on, 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 come on! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Come on, come on! Come on! Come on, come on, come on! 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 Come on... Come on, come on, come on! Now I'll show them the number of k三s! Come on, come on! Now I'll show them the number of k三s! Bora Amarelão Amarelão Vem a nós Faça o reino, seja feito com a sua vontade Assim na terra como no céu O por nós cada dia ainda hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoai aquele teu ofendido E não deixeis cair a tentação Mas livai do mal, amém Cheio de graça, Senhor convosco Perdi sua voz e trai mulher Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Amém